Eu sei fazer tudo, mas o negócio de botar pra dormir, eu aprendi, mas assim, eu era muito ruim, eu sou ansioso, o moleque não dorme, eu quero ser um dramina, criança, dorme, caralho. Você toca o violão, você toca, pô, eu tocar o violão. Ah, meu filho vai quebrar o violão, você toca bem o violão, você toca... Ah, tá, você não toca. Mas toca de Havan, vou tocar, porra, Full Fighters, o moleque vai dançar, caralho. E aí aquela situação de, porra... E aí eu falei, beleza, eu levo, aí eu peguei, nunca me esqueço, eu peguei a cerveja, peguei, filho, vamos lá, vou botar você pra dormir. Ah, você levou a breja pra botar a criança pra dormir. Ah, vai beber. Entendi. Deixei ali e tal, aí eu pego o Gabriel e eu não sei contar a história. Por que você acha que você sabe o Três Porquinhos? Acho que eu sei, é. Aí no meio do Três Porquinhos você começa a botar uma avó, não tem avó. Não existe. Vai botando, aí no final a criança tá perguntando, o que que é a Ayahuasca? Por que que ela tá enforcada? Você enfiou uma história, é. Por que que enforcou a pessoa? É, o Zuckerberg também tem esse problema. Entendi. Mesmo que a gente vai botando coisa, e a gente é meio criativo, vai criando uma história que o moleque tá mais aceso. E aí um pai sai, conseguiu, outro pai sai, e eu fiquei naquela situação, tipo, eu não posso ser o cara que vai voltar e falar, amor, vai lá e leva, porque eu não consegui. Sim, não vou ser eu que vou, né? Eu não vou ser o merdão, eu vou fazer meu filho dormir aqui até o final. E eu tô começando a contar a história, o moleque não dorme, o caralho. E aí eu comecei a contar, acho que chapéuzinho vermelho, aí o Gabriel olhou pra mim e falou assim, tá errada a história. Cato ao me expor do filho, né? Eu falei, como assim? Tá errada, né? Sim, por três anos. Eu falei, então conta essa porra. E o Gabriel começou a contar. Só que ele é porra, é uma criando, sabe? Não tem Storytel. É, é, é. Eu dormi. Você dormiu, acontece. O filho contou a história e dormiu. Conta a minha mulher, tá puta aqui que eu errei a data aqui. Tá, aí. Eu dormi. Parabéns. Só que o desfecho é maravilhoso, porque isso aconteceu. Eu dormi. O meu filho, ele poderia ter só simplesmente gritado, ido, voltado pra sala sozinho. Ele abriu a porta, ele viu que eu dormi e pegou a cerveja e voltou pra sala. Cabreja na mão. É. Então, a cena das mulheres é, chega um pai, um pai e o meu filho com uma Heineken. Meu senhor. Que boa. Que boa. Falaram, o que esse pai que ele tá fazendo? Cadê o papai? Dormiu. Puta. Que maluco, velho. Dormiu e o moleque com a breja na mão. Que é, meu. Falou que pai de bosta, velho. Que merda, meu. Só faltou acender um cigarro. Quando tá filho pra dormir, quando tá filho pra dormir. Eu conto a história do bodinho peideiro. Olha o que eu conto. Isso é maravilhoso. Quantos cocôs faz o bode? A criança dorme, não sei. Carioca, eu preciso falar isso. O meu filho, ele tá fazendo a escolinha e tem nota. Só que às vezes eu que faço a tarefa dele. É o desenho. Ah, tu faz. Às vezes eu faço. Eu não. E eu tirei seis. O cara não pode... Deixa ele fazer. Que cor é essa? Azul, ele tá daltônico, filha da puta. O cara fudeu com o filho. Eu tirei seis. Que bosta, velho. No pré. Eu tirei seis no prézinho. Caralho, velho. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, mas será que eu tô apto a dirigir? Não tá. A psicotécnica. Você tirou seis, velho. O cara fudeu com o filho, velho. Caralho, tirou seis. Então assim... Puta, que pariu. Que cor é essa? Você não tá apto a dirigir, não. Bola. Mas não tá mesmo. Sexta. Gol. Régua. Eu juro pro Deus. Eu tirei seis. Caralho, que maravilhoso. E aí a mulher... Porque assim, às vezes... É porque a lição de uma criança de três anos, assim... Geralmente... Ah, mas o seu filho não tá com três anos? Não, agora tá com quatro. Tá com quatro? É. Tá com quatro. Pra mim já tinha uns oito. Olha, não tô viajando. Pra mim parece que tem trinta, mas enfim... Eu amo o meu filho e tal, mas assim, a situação de colégio e tal, não sei o quê. E aí, cara, às vezes vem uns desenhos, assim, que é meio que pro pai fazer, a mãe fazer. E vem umas... Aí a Emily quando faz, eu fico puto... Cara, a escola tá criando uma treta entre eu e minha esposa, porque eu tirei seis e a minha esposa fez e tirou oito, nove. E aí fica uma situação meio de... Eu fico puto, porque eu tento fazer uma nota boa e eu não consigo... Sim, você se esforça. E aí, já aconteceu de situação do tipo, minha mulher fala assim, ah, faz isso daqui. Eu falo, não, você não tirou nove, faz você essa porra. Faz você, você que é inteligentona. É, tipo, vai criando situações que eu falo, caralho. Tiga na cast. E, foi.